Bom dia, pessoal. Tantar. Começou. Para o gerar, não é o que é? Eu vou colocar o campeão que vai entrar no segmento com o seu João, tá? Bom dia, seu João. Primeira paneta aqui. Vamos apertar. Bom dia, seu João. Eu sou a Fernanda de Bebe. Nós vamos fazer os banhos agora da manhã. Tem que comentar aqui pelo senhor? Então, tá. Vamos começar aqui pelo técnico, então. Passou bem a noite? Que bom. Vou levantar um pouquinho a cabeça para poder fazer o general, tá? Depois eu vou tomar café, né? Tchau. 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 A gente não vai descobrir tudo, não. Deixando o quarto mais quentinho, já. Deixando o quarto mais quentinho. Deixando o quarto mais quentinho. Só fazer assim, tá bem lá no fundo. Agora só. Ó. Quarenta. Só aqui. Só. Ah, claro que é melhor. Tá. 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 Obrigada. 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 Obrigado. 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 A gente coloca o computador, volta. Está cortado assim, com a luz da cabeça. Está cortado assim, com a luz da cabeça. Está cortado assim, com a luz da cabeça.